Podemos sentar-nos. Houve algumas pessoas que me pediram para abençoar alguns objetos religiosos. Outras pessoas que me pediram para abençoar familiares, amigos. Então vou dar já as duas bênçãos. Pelo simples ou não. Pode a gente se não cruzar. Primeiro os objetos religiosos. Não é preciso tirarem. Se quiserem tirar, podem tirar. A bênção de Deus chega onde chegar a nossa intenção. É muito bonito. E isto vem no Evangelho. O centurião foi ter com Jesus, ainda longe de casa. E Jesus curou o filho dele à distância. Portanto, não é preciso tocar. Deus sabe onde está. Oremos. Deus Todo-Poderoso, abençoai todos estes objetos de devoção que estes meus irmãos têm com eles. Água. Pelo poder da vossa bênção, tenham eficácia para nos defender de todo o mal e nos ajudem sempre a viver e a perseverar no vosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora uma bênção para vocês, para os vossos familiares e amigos que não estão cá, mas que nós temos no coração. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos abençoe todos os vossos familiares e amigos, todos aqueles que trazeis no vosso coração. Vos defenda de todo o mal, vos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos retomar as nossas perguntas. Se Deus quiser, agora vai ser mais a andar. Uma coisa que me veio à cabeça, também voltando à história dos amuletos e das coisas supersticiosas. Às vezes podemos usar coisas boas de uma maneira supersticiosa. Às vezes, nas igrejas encontramos uns papelinhos lá atrás e não sei o quê, com coisas bastante bonitas, mas depois no fim estraga tudo. Por exemplo, oração a Santa Rita. Querida Santa Rita, ajudai-me, não sei o quê, não sei o que mais. E depois no fim diz, quem rezar sete vezes esta oração, der quatro voltas à igreja ao peccinho e mandar esta oração a mais cinco pessoas, obtém a graça em quatro dias. Se não fizer assim, vai-lhe cair o cabelo e perder o emprego. Não sei se já viram estas orações. Pronto. Estas orações não são boas. Estas orações não são boas. Certo? É a tal história. Estão a ligar a graça à quantidade. Se eu der cinco voltas ao peccinho e tocar e puxar e não sei o quê, como se fosse em quatro ou se fosse em seis. O que interessa é a nossa fé em Deus e na intercessão do santo. Pronto. Mas isto acontece muito e isto é um bom exemplo de como o demónio sabe deformar coisas boas e mete ali um bocadinho de veneno. Então, as almas dos mortos podem aparecer aos vivos? As almas do purgatório ou de um santo podem aparecer aos vivos? Sim ou não? Poder, 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 poder? Podem. Acontece. Muito pouco. Quem é que gosta de mascarar-se de Padre Pio, de Padre Cruz, de almas dos defuntos? Que aparece muitas vezes nos centros espíritas, por exemplo. O Mafarrico. O Mafarrico. Portanto, é preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado. Muito cuidado. No outro dia descobri de um grupo que ia a pé a Fátima, que havia lá organizado por uma senhora que era médium e que incorporava ao Padre Cruz. Portanto, é mau. Não andamos aqui. E como o demónio gosta de misturar. Quer dizer, vão a Fátima, que é uma coisa tão boa e santa, mas depois a senhora incorpora ao Padre Cruz. Enfim, é uma confusão. E às vezes nem vão à missa. O Halloween. Calma, calma. E às vezes nem vão à missa ao domingo. Ir a pé a Fátima é bom, mas não vamos faltar à missa ao domingo, senão é uma espécie de autogolo. Quer dizer, não. Então, os defuntos podem aparecer, Deus pode permitir, a uma alma do purgatório de aparecer alguém pode. Isso acontece rarissimamente. O demónio muitas vezes simula um defunto e espera que alguém morra. Com frequência eu apanho casos de seu padre, depois da morte do meu avô, eu comecei a ver o meu avô, achámos que ele precisava de cumprir alguma promessa ou que precisava de missas e tal. E depois começa a conversar com o meu avô. Às tantas tenho uma loja aberta para o meu avô ajudar a salvar as almas. É uma confusão. Portanto, o demónio entra com jeitinho, com jeitinho, convence-nos. Às vezes espera que aconteça qualquer coisa. Como eu digo, a morte de um familiar e para atacar é esperto. Mas pode ser de Deus. Por isso é que voltamos ao tema de antes. De discernimento. Vou contar dois episódios verdadeiros com vidas de santos. Santa Faustina, no diário dela, conta que lhe apareceu outra irmã a pedir orações. E é engraçado, há uma história bonita, que ela tinha que jejuar dois dias ou três e pediu à superiora para fazer esse jejum por alma da irmã que tinha morrido. Mas a superiora não lhe autorizou. E ela obedeceu. E a irmã que tinha morrido apareceu-lhe no dia a seguir, se não me engano, a dizer, já estou no céu porque esse ato de obediência foi mais meritório do que os três dias de jejum. Muito bonito. Também à Santa Faustina, no diário, ela conta o caso de uma vez que o demónio lhe apareceu, como se fosse uma irmã defunta, e não era, era truque. Era o demónio que ela depois descobriu. E ela escreveu e diz eu escrevo isto para as pessoas terem cuidado e saberem que o demónio engana. Portanto, está lá no diário. Padre Pio, uma vez, estava com dúvidas de se era religioso, se não era, que era a vida dele, etc., se devia ser franciscano, se não devia, e acho que estava doente também, ao meio em baixo, e às tantas disseram-lhe, lá no convento, para ele passar uns dias em casa, descansar. E um belo dia aparece-lhe o diretor espiritual dele, o padre, a dizer-lhe que ele não tinha vocação e que não devia voltar para o convento. E ele disse, padre, muito obrigado, vamos rezar um pai nosso para agradecer a Deus, ou assim, quando ele começou a rezar, desapareceu o heródemónio. Portanto, isto para dizer que é preciso prudência, preciso prudência. O que Deus proíbe, no Antigo Testamento, muitas vezes, é invocar os mortos, os tais centros espírita que hoje em dia se tornaram tão frequentes, infelizmente. Podemos pôr num recipiente água benta para as almas do purgatório fazendo oração? Não. É uma prática que não tem nenhum fundamento na tradição da igreja. Podemos é rezar pelas almas do purgatório. Sim. O quê? A melhor oração é a missa. Oferecer missas pelas almas do purgatório. Nada chega aos calcanhares da missa. Depois, tudo o que forem orações e boas obras são úteis. Tudo o que fizermos de bom podemos oferecer como sufrágio pelas almas do purgatório. Sobretudo, podemos oferecer as indulgências. As indulgências que ganhamos e depois oferecemos. O que são as indulgências? Tenho uma catequese agora recente lá no site, nos vídeos, sobre as indulgências. Uma hora. Portanto, agora não vou fazer. Mas é muito bom. Está é com só tá aqui brasileiro. Mas o conteúdo é ótimo. Podemos jejuar pelas almas do purgatório? Sim, podemos jejuar pelas almas do purgatório. O meu filho, este é um caso mais dramático, normalmente não gosto de falar de casos concretos, mas não está aqui nenhum nome. O meu filho enfurcou-se, mas aos pés da mesa onde subiu, pôs uma cruz e deixou escrito o que pediu a Deus, que pediu a Deus que lhe abrisse o caminho. era toxicodependente. Gostava que me esclarecesse se ele estava bem. Mas tirar a própria vida, uma pessoa suicidar-se, é um pecado grave. E um pecado grave faz-nos perder a graça de Deus. Se nós morrermos no pecado grave, perdemos a vida eterna. Vamos para o inferno. Mas, então, uma pessoa que se suicidou está de certeza no inferno? A resposta é não sabemos. Podem acontecer várias coisas. Penso que se aplicam um pouco a este caso. Podem acontecer duas coisas que façam com que ele possa ir para o purgatório ou mesmo diretamente para o céu. Uma, que alguma coisa para fazer um pecado grave são precisos três condições. Fazer uma coisa grave e fazê-lo com consciência e com liberdade. Sei que é grave e quero fazer. Às vezes basta que uma destas três falhe fazer uma coisa grave mas sem consciência que é grave e sem vontade sem liberdade condicionado por exemplo pelo medo se alguém me apontar uma pistola e disser assim agora rouba aí esse carro. Aquilo é pecado. Não é. Quer dizer, se calhar é qualquer coisa. Eu devia resistir e ser mártir. Mas não há muita liberdade. Eu estou coagido. não é um ato livre. Ou não é um ato plenamente livre. Uma pessoa que é tóxico ou dependente e às vezes isto aplica-se a muitos outros problemas às depressão etc. No caso das pessoas com problemas espirituais eu tenho muitos casos de muitas pessoas que tiveram muitas tentativas de suicídio. Portanto, há muitos fatores que podem diminuir a responsabilidade das pessoas que tentam suicídio ou que conseguem mesmo. Certo? Foi claro. Portanto, elas por motivo de doença por distúrbios psicológicos por vícios por ataques diabólicos uma pessoa pode cometer uma coisa grave mas a responsabilidade que ela tem não é plena do que ela fez. Certo? Ou é muito confuso? Pronto. E portanto, o pecado que ele cometeu pode não ser mortal pode ser venial e portanto, em vez de ir para o inferno vai para o purgatório. Faz bastante diferença. Ainda há outra questão. Ele até pode ter tomado a decisão e pelos indícios que ele deixou um crucifixo uma carta à pedida de Deus que lhe abra o caminho. Ele devia estar bem embaralhado das cabeças. Pronto. Portanto, os indícios mostram que ele estava bem confuso. De qualquer maneira, mesmo que uma pessoa cometa voluntariamente, livremente, a decisão de se suicidar e portanto que cometa um pecado mortal, até ao momento da morte pode haver ali uma fração de tempo. Há ali um bocadinho. A pessoa que se atira da ponte ou mesmo a pessoa que se enforca enquanto aquilo estica a corda e morre mesmo, há ali uns momentos. Nesses momentos, se ele se arrepender sinceramente do pecado que fez e dos outros pecados, salva-se. Deus não lhe nega a sua graça. Certo? Por isso é que a Igreja nunca disse que esta pessoa está no inferno. Nunca disse. A Igreja nunca disse. Esta pessoa está no inferno porque fez isto e não se arrependeu. Nós, no fundo, não sabemos o que acontece no coração de cada pessoa. O que a Igreja diz é que quem comete um pecado mortal e não se arrepende até à hora da morte vai para o inferno. Por exemplo, falta um domingo à missa. Podia ir à missa e não vai. Está calor, seu padre. Está a dar o Benfica. Pronto. Não vai à missa e podia ir e devia. Isso chega para perder a vida eterna. E nós habituámos a pecados graves. O que é que podemos fazer? Rezar. Porque se ele estiver no purgatório as nossas orações são-lhe muito úteis. Se estiver no inferno já não há nada a fazer. Se estiver no céu também já não muda mais. Se estiver no purgatório e se não estiver e eu estiver a rezar por uma pessoa que afinal não está no purgatório. Deus saberá usar essas orações a favor de quem mais precisa. Portanto, rezar pelas almas do purgatório é uma obra de misericórdia espiritual. É uma grande obra. Jesus, já a Santa Faustina, voltando ao diário, uma das coisas que mostrou logo no início foi o purgatório e a importância que era rezar pelas almas do purgatório. E ela levou aquilo muito a sério e rezou muito. Portanto, é uma coisa muito bonita que devemos e fazemos. É uma obra de misericórdia, como eu dizia. O espírito e a alma são a mesma coisa. O espírito e a alma biblicamente, sem querer complicar muito, o espírito é uma palavra que pode ter muitos sentidos. Biblicamente, às vezes São Paulo faz o espírito, alma e corpo. Faz esta distinção. depois há outros, às vezes, do ponto de vista teológico, a gente distingue só entre espírito e corpo, ou corpo e alma. Porquê é que se fazem estas nuances? Porque, sem querer complicar muito, a nossa alma é uma alma que é uma alma diferente da alma do cão e do gato. Ah, o cão e o gato têm alma. A alma, tecnicamente, sem querer, isto é um passeio grande, a alma, tecnicamente, é o princípio de vida, de um ser vivo. Todos os seres vivos têm um princípio vital. Este princípio vital chama-se alma. Só que nós só estamos habituados a chamar alma à nossa. Por isso, normalmente, isto soa muito estranho. Parece que o seu pai está a dizer coisas estranhas. O cão, o gato e a árvore não pensam nem amam. A alma do cão e do gato e da árvore não são almas espirituais, não são seres pessoais. São seres vivos, mas não são pessoas. Há um padre disponível para quem se quer confessar. Portanto, quem quiser aproveitar ainda pode aproveitar até à missa. A nossa alma é uma alma espiritual. As nossas faculdades superiores, a inteligência, a razão e a nossa vontade tornam-nos pessoas capazes de conhecer e amar a Deus e de falar. O cão nunca vai dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, nem perceber. Portanto, esta parte superior da nossa alma é que São Paulo chama espírito nas suas cartas. Mas nós podemos chamar a alma a tudo. A alma a todo o princípio vital, incluindo as faculdades superiores da inteligência e da vontade. Fui um bocado confuso, Sr. Padre. Ler o Catecismo. Pronto. Mas basicamente o espírito depois também pode ser espírito santo. Mas espírito também pode ser sinónimo da alma. Espírito pode ser muitas coisas. Depois entre a morte e a ressurreição dos mortos, nós acreditamos que morremos. E depois Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos e o seu reino e aí vão ressuscitar os mortos. Espero a ressurreição da carne. A alma morre. O que é que é a morte? É a separação da alma e do corpo. No caso dos animais, não homens, com a separação da alma e do corpo desaparece tudo. O corpo corrompes e a alma desaparece naquele momento. O princípio vital deixou de haver. No caso do homem, a nossa alma por ser espiritual é imortal. Tem princípio e não tem fim. Depois da morte temos o juízo particular. Encontramos-nos com Deus. Face a face vemos tudo o que fizemos e deixámos de fazer todas as consequências de todas as nossas ações. E depois sabemos, no fundo, o que merecemos. Se é o purgatório ou o inferno. A nossa alma subsiste sem o corpo mas está num estado, digamos assim, pouco natural. Porquê? Porque eu não sou só a minha alma. É verdade que a alma é a parte mais sublime porque na alma estão as faculdades como eu dizia a inteligência e a vontade não estão no corpo mas aquela alma é a alma daquele corpo e ser uma pessoa humana é ser corpo e alma. São dois e por isso é que nós não estamos a 100% enquanto não tivermos o corpo. Jesus ressuscitou tem corpo ou não tem? Nossa Senhora subiu ao céu corpo e alma. São José os outros santos todos estão só com a alma mas um dia vão ter o corpo. Há imagem de Cristo ressuscitado como Nossa Senhora já tem. Portanto, São Francisco de Assis está lá sem o corpo mas um dia vai ter. Por exemplo, agora os pastorinhos São Francisco e Santa Jacinta o corpo está lá em Fátima mas um dia vai estar unido a alma deles que já está no céu na presença de Deus. Pronto, mas isso os santos normalmente aparecem com o corpo. Mas pronto, isto é só um parênteses eu não me quero afastar muito só para dizer que o espírito pode-se referir a muitas coisas pode-se referir no fundo à alma ao estado da alma separada. Pronto, mais coisas podiam dizer vou saltar que senão não consigo acabar. A comunhão pode ser dada por uma pessoa sem ser o sacerdote podemos comungar na mão ou só na boca. A comunhão pode ser dada por uma pessoa sem ser o sacerdote pode mas o ministro ordinário ou seja normal da comunhão é o bispo o sacerdote o padre ou o diácono. Esses são os ministros ordinários e depois há os ministros extraordinários. Como a própria palavra indica hoje em dia às vezes diz ah os ministros da comunhão se a gente disser só os ministros da comunhão é o padre e o diácono e o bispo. Os ministros da comunhão as pessoas entendem os ministros extraordinários mas é bom usar a palavra extraordinário porque senão o que é extraordinário torna-se ordinário. Os ministros extraordinários queridos pela igreja a igreja é que instituiu isto esta possibilidade portanto não foi uma invenção o padre deu-lhe na cabeça não foi igreja isto pode ser nestas condições pode haver leigos preparados para ajudar o padre por algum motivo porque é muita gente normalmente é porque é muita gente para visitar os doentes o padre não consegue ir a todo lado não sei o que existem motivos como a comunhão é uma coisa muito importante pronto esta missão é uma missão bonita mas é triste é que às vezes há alguns abusos na missa há pouca gente o padre pode distribuir a comunhão fica sentado e os ministros extraordinários vão está mal a não ser que o padre não seja paralítico percebe-se se houver assim uma circunstância grave agora o padre pode e não dá os outros são para quando não consegue agora se pode isto às vezes há uns abusinhos e a situação pois fica um bocado desconfortável porque olha o padre mas o padre é que é o padre e é difícil para um leigo para o ministro da comunhão ir corrigir ao seu padre o senhor tem que ir dar a comunhão vá levanta o rabinho venha vá para ali não é fica complicado portanto o ideal o ideal é que as coisas corram bem corrigir os padres não é fácil eu sei eu também tento às vezes e é complicado não corre sempre bem mas pronto podemos rezar por eles e etc e depois se nós quisermos estudar um bocadinho isto está tudo escrito a igreja não inventa portanto há normas sobre isto está tudo explicado se quiserem pesquisar um bocadinho encontram normas acerca da distribuição da comunhão na 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 quanto só por motivo de grave é que os ministros da comunhão e a gente diz ó seu padre mas olha ali isto no outro dia será que isto está mal ele fica assim um bocado calma calma deixa cá ver deixa cá ver tentar com jeitinho tentar com jeitinho obviamente que como digo eu sugiro evitar ao máximo grandes guerras com os padres porque não vale muito quer dizer a não ser que seja uma coisa gravíssima tentar levar as coisas com jeitinho porque não é muito fácil mas em geral os padres graças a Deus são boa gente e fazem as coisas bastante certinhas há exceções há isso é raro e também que bom que é ter irmãos que com muita caridade e delicadeza nos ajudam a fazer melhor as coisas não é e Jesus disse quando viz o teu irmão pecar vai ter com ele a sós e corrija se ele não te ouvir vai com mais uma pessoa e se não ouvir mesmo entrega ao caso à igreja portanto Jesus quer a chamada correção fraterna com muito amor com muita delicadeza sem humilhar estudando as coisas para ver se tenho razão ou se não será bem assim não é podemos comungar na mão ou só na boca também já fiz vários vídeos sobre o tema da comunhão vale a pena espreitar normalmente são perguntas e respostas etc porque esta pergunta sai muito a comunhão a comunhão na mão é uma digamos assim é o chamamento tecnicamente é um indulto o que é que é um indulto? é uma concessão do Papa digamos assim extraordinária a forma ordinária normal de comungar se não tiver nada se não houver nenhum indulto se não houver nenhum bónus digamos assim é na boca de joelhos ou de pé calma calma depois a partir dos anos 70 houve várias conferências episcopais de vários países sobretudo da Europa que começaram a pedir ao Papa autorização para no país deles nas dioceses deles ser permitido também dar a comunhão na mão o Papa fez uma consulta a muitos bispos portanto pensou bem se era boa ideia ou não e a coisa foi um bocado polémica mas o Papa acabou por aceitar e depois de conceder a um país penso que o primeiro país foi a Bélgica vários outros países têm impedido vários 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 e hoje em dia já está quase espalhada em todo o mundo não sei se estão todos os países pedem esta mas no fundo é preciso pedir ao Papa uma autorização especial para poder-se comungar na mão o que nos documentos quando o Papa deu a autorização e quando dá esta possibilidade vem sempre com muitas recomendações que infelizmente são pouco explicadas e pouco vividas é muito explicado que é muito insiste-se muito no cuidado que se deve ter porque na Eucaristia não está só não sei um símbolo não está só a graça está Deus Jesus vivo naquela hóstia está Jesus Nazaré ressuscitado com a mesma glória que tem à direita do Pai Rei do Universo o Rei do Universo está ali à tua frente e por isso não há nada de mais santo nesta terra do que a Eucaristia nada não há nada mais santo nesta terra do que a Eucaristia por isso todo o cuidado com a Eucaristia é pouco e portanto a Igreja diz que por exemplo coisas que poucas pessoas fazem que é preciso fazer um gesto de reverência antes de comungar o que é que é um gesto? um gesto é qualquer coisa com o corpo ou comungar dos joelhos ou fazer a genuflexão antes de chegar a minha vez de comungar ou fazer uma inclinação muita gente omite isto não faz nada portanto é já omissão voltando ao tema de hoje de manhã os pecados de irreverência de falta de respeito por uma coisa sagrada quando a Igreja me obriga a Igreja não diz quem quiser faz um gesto diz todo o fiel que for receber a comunhão deve fazer um gesto de reverência quem comunga de joelhos que é a genuflexão ou a inclinação como eu dizia portanto a Igreja tem este cuidado ah os padres não ensinam é verdade as pessoas têm menos culpa porque os padres não explicam mas mas há muita insistência se a gente for pegar nos documentos do Papa etc insista outra coisa é dizer o amén bendito às vezes o Papa o Papa o Padre diz o corpo de Cristo e eu devo responder amén o Padre está-me a ajudar a fazer um ato de fé antes de comungar que é muito importante o Padre está-me a lembrar aqui está Jesus vivo e eu estou a dizer pois está às vezes escapa portanto isso é muito importante mais importante que isto que eu disse é aproximar-nos da comunhão na graça de Deus não se pode ir para a comunhão assim de qualquer maneira é preciso estar bem ou seja se eu examino a minha consciência e vejo que cometi algum pecado grave contra os mandamentos tem que me confessar antes de ir comungar hoje isto infelizmente é um problema grande 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 as pessoas vão comungar ah está bem e aí em vez de receberem em vez de se for saldecer a sua união com Deus enterram-se ainda mais cometem mais um pecado que é um sacrilégio também vimos hoje de manhã que é receber indignamente um sacramento como hoje a confusão é grande isto acontece muito então ter cuidado estar preparado espiritualmente para comungar calma calma fazer os gestos previstos portanto fazer o ato de reverência fazer dizer o amén também ir minimamente composto porque hoje em dia as pessoas também facilitam muito imaginem que o Papa vai à minha casa não recebo o Papa de fato venho despenteado como quem vem de Sines da praia é o Papa e receber Jesus ainda é maior portanto ou nunca vi nenhuma noiva chegar despenteada ao casamento nem de jeans e descalça vem com um vestido lindo porquê? porque é importante o que elas estão a fazer e a comunhão é menos importante pronto portanto todas estas catequeses falham muito e portanto eu noto que em geral mais do que estar a discutir se pode comungar na mão ou na língua ou na boca o problema não é só esse isso é só um aspecto do problema o problema é fé viva em Jesus na Eucaristia o problema é esse esse é que é o verdadeiro problema e portanto aproximar-nos da comunhão com amor e depois o resto vai tudo ao sítio pronto a comunhão na mão eu noto que tem três pequeninos inconvenientes antes nos primeiros séculos havia comunhão na mão havia mas a igreja passado não muito tempo tirou a comunhão na mão porque será? nunca ninguém fala disto havia e deixou de haver porque é que deixou de haver? três problemas que eu encontro primeiro às vezes as pessoas não lavam as mãos antes de ir à missa andam num quintal a arrancar covos e alfaces tocam o sino vão para a missa pronto antes da missa antes da comunhão temos o ofertório andamos a mexer nas notas de 20 euros etc que andaram em tudo e mais a algum lado não é? e depois a seguir com essa mão eu proponho-me receber Deus pronto custa um bocadinho pelo menos a mim custa um bocadinho terceiro aspecto que é o mais grave e para mim é o mais importante infelizmente há muitas pessoas que roubam as hóstias vão à missa e roubam as hóstias agora no 13 de maio eu vi um vídeo que andava aí a circular na internet na missa com o Papa uma pessoa com um telemóvel filmou um homem a roubar a hóstia que andava aí a circular o homem tirou fingiu que comungou depois olhou e guardou e alguém estava a filmar com um telemóvel eu já apanhei várias pessoas que escondem eu também já estou com um olhinho ali e paro olha meu amigo abre a mão e vários vários é vários já apanhei em Fátima já apanhei em Roma na Praça de São Pedro etc 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 e é sempre desagradável e infelizmente há de tudo há pessoas que levam para dar a comunhão ao primo que está no lugar há outros que levam para ter a Santíssima em casa que é grave mas não é gravíssimo é muito grave quer dizer é tudo muito grave mas há uns que levam para os rituais satânicos as missas negras precisam de uma hóstia na internet vendem-se hóstias consagradas há pessoas que vendem e compram hóstias consagradas para os rituais satânicos portanto esta questão da comunhão da mão também não é só a questão do coiso isto tem muita coisa por trás que se lhe diga e portanto e daqui fica uma missão para todos nós que eu acabo sempre com este tema é nós também estarmos mais atentos quando estamos na missa ao que acontece a Jesus ver as pessoas que estão a comungar ah não é estar obcecado com isso mas se estiverem atentos vão aparecer casos vão aparecer casos eu quando faço isto depois encontro pessoas oh seu padre olha aconteceu aquilo e aconteceu aquilo e não sei acontecem porque nós estamos muito distraídos não pensamos nisso portanto mesmo quando estou ali na paróquia estou na minha igreja estar sempre com o olho alerta a pensar se não vem ninguém mal intencionado a levar Jesus e defender Jesus ir atrás da pessoa refilar ah mas eu não tenho a certeza mais vale se pedir desculpa olha desculpa lá a senhora fez assim comungou mal mas eu posso ser mas olha comungou mal porque há pessoas que fazem só com uma mão faz assim e depois fecham a mão há muito este truque como no vídeo de fato é de um homem faz é assim põe a mão depois faz assim e depois fecha a mão e portanto não se percebe se ele comungou ou não por acaso percebe-se porque depois a pessoa continua a filmá-lo e ele às tantas afasta-se já está longe e abre a mão e guarda a hóstia uma pessoa que estivesse ali oh seu padre mas não tenho a certeza se não tens a certeza vai e grita olha o senhor abre a mão não é assim que se comunga tem que comungar à frente do sacerdote uma das coisas que está está dita é que a comunhão tem que ser à frente do sacerdote à frente do sacerdote ou seja antes de virar as costas tem que ser à frente do sacerdote e não se comunga assim comunga-se com a outra a mão pronto portanto isto é uma coisa é uma cruzada em que todos podemos ajudar certo agora oh seu padre mas eu posso comungar na mão se comungar na mão peco não senão o papa não autorizava não é ah mas eu prefiro comungar na língua eu também mas pronto mas não é proibido não é pronto mas é importante é defendermos Jesus Eucarístico para dar mais alguns exemplos alguns padres amigos meus por exemplo um padre na zona de Viseu outro padre na zona dos Açores as paróquias deles foram assaltadas os ladrões foram ao Sacrário e só roubaram as hóstias consagradas podiam levar outras coisas de valor só levaram as hóstias portanto isto acontece no nosso país pronto isto para dizer nós isto tem que nos pesar estranho é se não se nos é indiferente se nós amamos Jesus não estamos contentes e portanto nas missas em que estamos vamos estar atentos porque Jesus é quem eu amo vamos defender Jesus calma 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 que eu tenho aqui sim há muitos mártires são Tarsício era acólito e ia levar a comunhão aos doentes foi mártir por ser por negar é portanto há mártires da Eucaristia sobre a comunhão em pecado mortal a igreja pode permitir já expliquei mesmo quando se trata de praticantes que têm vida ativa na paróquia e que não podem casar-se a história dos recasados civilmente podem comungar agora só se fala disto o que Jesus diz no evangelho isto nem precisa da ajuda do catecismo mas também está no catecismo mas o que Jesus diz no evangelho é muito claro a mulher que deixar o marido e casar com o outro comete adultério o marido que deixar a mulher e casar com o outro comete é claro ou é confuso o que Jesus diz pronto e quem vive em adultério sem se arrepender sem sair do pecado quer dizer continua no adultério pode vir comungar é claro ou não é claro ah seu padre mas a vida deu muitas voltas minha mulher fugiu não sei o que fiquei sozinho se quiseres viver na graça de Deus tens que sair no pecado não dá para estar bem com Deus e bem com o pecado ao mesmo tempo é impossível e é possível sair do pecado é deixas de viver em adultério no mesmo dia pode comungar ah mas e agora é complicado é complicado às vezes há situações difíceis na vida mas no fundo é a história do escolher entre o céu e o euro milhões temos que escolher o que é que para nós vale mais ter uma companheira ter uma namorada não é ou o céu certo quando já há filhos o que a igreja diz se forem filhos crescidos o problema é o mesmo não é vivem separados se tiverem um filho de três anos para educar o que a igreja diz é que pelo menos têm que viver como irmãos e irmãs portanto cada um em seu quarto e evitar o escândalo ou seja lá na paróquia dizer olha eu vou comungar mas eu vivo num quarto a minha mulher vive noutro ou então vão comungar a outra paróquia que ninguém os conhece aí não escandalizam o problema é que se é numa paróquia pequena as pessoas vêem-nos a sair da mesma casa sabem que não estão casados depois vêm na fila da comunhão isso escandaliza pronto mas aí no fundo isso é o mínimo mas nem é o ideal o ideal é cada um governar a sua vida mas quando há uma criança pequena a criança precisa de pai e mãe e portanto a igreja diz se viverem como irmão e irmãs cada um em seu quarto e educarem a sua criança de três anos e evitarem o escândalo já podem confessar-se e comungar hoje em dia as pessoas também pensam muito há desgraças que nos acontecem porque as pessoas gostam sempre ah machopada estes casos são difíceis é verdade mas a vida é difícil a vida às vezes tem uma pessoa que sai daqui e de repente tem um desastre de carro e fica paralítico e agora? e agora Deus chama-me a santificar-me através daquilo e não é o fim do mundo nós achamos que é o fim do mundo e depois também há outra lógica que entrou muito que é a lógica do fizeram-me mal eu faço igual a minha mulher fugiu pronto ou roubaram uma bicicleta ou o guarda-chuva que ainda acontece mais roubaram-me o guarda-chuva saí da igreja olha, peguei no outro paciência também me levaram o meu e isto há muita gente que vive assim e às vezes acontece eu vejo nos casais que é muito vingança às vezes o marido porta-se mal foge com outra pronto fugiu foi para a Espanha desapareceu e a mulher ah é vais ver o que eu te vou fazer e faz igual e é estúpido é estúpido não é por aí fazer o mal faz-me mal quando me fazem o mal não me fazem mal há uma grande diferença sofrer uma injustiça não me torna injusto cometer uma injustiça é que me torna injusto ou seja sofrer um adultério o meu marido anda-me a enganar não me torna adultero cometer é que me torna pronto mas hoje em dia como eu dizia ser cristão não é um mar de rosas nós habituámos queremos tudo fácil fácil é o que Deus pedir varia mas Deus dá sempre a sua graça e agora a coisa bonita é que eu conheço muitos casais que têm vidas heroicas ou seja que estão em situações bem complicadas e que não largam a graça de Deus que vão à missa todos os dias que mungam todos os dias e que humanamente o mundo diria tu devias estar internado num manicómio a tomar comprimidos a tomar xanax mas estás melhor do que eu são felizes estão cheios de Deus cheios de Deus histórias que eu não posso eu não queria contar muito porque depois pode haver alguém que conhece não sei o que mas pessoas que têm vidas de massacre massacre é um dos esposos não só traiu não só enganou como perseguiu no tribunal tem cinco processos em tribunal tirou-lhe todos os bens a pessoa tem que dormir no chão e ela não desiste de amar a Deus amar o esposo ou a esposa e as pessoas pensam estás doido ninguém vive assim perdoam como é que é possível reagir assim só com a graça de Deus a coisa mais bonita é que as pessoas não só conseguem como tão bem porque Deus recompensa-nos e sustenta-nos e dá-nos força portanto pode parecer muito difícil humanamente é impossível mas quem escolheu Jesus não lhe vai faltar nada posso garantir não posso garantir há aqui uma complicada sobre a consagração a Nossa Senhora de São Luís Maria então a minha sugestão é convidar as irmãs a irmã Lucy as irmãs para falarem sobre a consagração é uma consagração muito poderosa quem já experimentou já tem histórias para contar quem não experimentou experimente é como ir num carro e pôr mais uma mudança nós vamos em terceira e depois de repente pomos quarta e muda muda a nossa vida para melhor portanto quem puder peça às irmãs para se preparar e fazer esta consagração Padre Lara podia alertar para a influência da maçonaria na igreja símbolos maçónicos porque frequentemente vemos medalhas milagrosas cunhadas nas aparições de Nossa Senhora alteradas que não correspondem aos originais é verdade há medalhas o inimigo é esperto então lança muita confusão e muita coisa a medalha milagrosa vocês pensam que todos conhecem porque é a medalha de Nossa Senhora mais conhecida no mundo medalha de Nossa Senhora das Graças conhecida como a medalha milagrosa foi Nossa Senhora que apareceu Santa Catarina Labore também já falei várias vezes depois houve uma grande peste em Paris salvaram-se muitas pessoas graças à medalha e começaram a chamar à medalha a medalha milagrosa portanto difundiu-se no mundo inteiro o que é que fazem os inimigos de Jesus os soldados do demónio fazem medalhas milagrosas por trás aquilo são doze estrelinhas e quando nós ampliamos as estrelas as estrelas primeiro não estão bem no local em que deviam estar da medalha original em vez de estarem seis de um lado seis de um outro estão uma ao meio uma em cima e uma em baixo e a de baixo pelo menos eu já vi isto numa medalha a de baixo nós virmos com atenção não é bem uma estrela é o símbolo da maçonaria é o compasso e o esquadro o que é que isto significa significa que há gente que quer envenenar as coisas de Deus outras coisas que acontecem terços há terços estes terços de plástico etc que às vezes têm serpente uma serpente se a gente for ampliar ou pormenor tem uma serpentezinha à volta de Jesus na cruz e portanto o que é que a gente vê que quem fez aquele terço está com mal intencionado a maior parte das medalhas estão boas pelo menos as que eu vejo é raro encontrar uma das mais mas na internet quem quiser fazer pesquisas sobre estes temas vai encontrar várias imagens e vários exemplos de artigos religiosos digamos assim envenenados é uma coisa que acontece hoje infelizmente o mal está bem organizado e nós é que estamos muito distraídos ninguém nós não pomos mal em nada graças a Deus mas o mal está bem organizado envenena sabe não é pronto mais coisas sou católico praticante mas sofro muito pois sinto-me com pouca fé quero alcançar mais força para caminhar o que posso fazer sei que é a oração preciso de mais isto é uma luta obviamente sou católico praticante sinto-me com pouca fé os nossos sentimentos às vezes ajudam-nos às vezes complicam-nos hoje de manhã também rezávamos isto na oração Jesus diz não todo aquele que diz senhor senhor entrará na casa do meu pai mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus portanto o que interessa não é sentir muitas coisas é fazer a vontade do meu pai que está nos céus e São João nas suas cartas e no seu evangelho se alguém me ama cumpre os meus mandamentos portanto este fazer a vontade é muito decisivo e nós hoje em dia habituámos-nos a deixar-nos guiar demasiado pelo que sentimos não tenho vontade de rezar é verdade que os sentimentos influenciam-nos muito mesmo a gente vê-se por exemplo quando estamos doentes estou doente não me apetece comer é difícil e quando não estou doente apetece-me comer é fácil ainda bem que me apetece comer comer sem apetecer se fosse todos os dias era complicado normalmente os sentimentos ajudam-nos normalmente os sentimentos ajudam-nos normalmente apetece-me beber água e preciso beber água se eu nunca mais me apetecesse beber água era perigoso ou não era esquecia-me e o meu corpo depois pagava a fatura ficava doente portanto regras gerais os nossos sentimentos até nos ajudam às vezes há fases e o demónio também consegue influenciar os sentimentos em que os nossos sentimentos nos afastam do que nos convém do que é certo e aí a luta fica mais dura não apetece sair de casa não apetece sei o que e então é preciso sair de casa para ir para a missa é preciso sair para trabalhar é preciso é preciso contrariar isto no fundo é a luta pela virtude e pelo vício o vício vai ganhando raízes na nossa vida estou-me a tornar uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa impaciente ou uma pessoa sei lá o que e se eu não contrario quanto mais tempo passa mais força tem esses vícios na minha alma pelo contrário se eu lutar e for vencendo gota a gota passo a passo estas batalhas vai crescendo a paciência vai crescendo a diligência que só põe a preguiça e portanto vai sendo mais fácil fazer o bem mas alguma luta há sempre todos nós passamos por isto sem exceção e portanto o que é que eu diria sinto-me com pouca fé quero alcançar mais força para o caminho o que posso fazer oração conselhos práticos que eu dou a toda a gente confissão bem feita pelo menos uma vez por mês missa e comunhão se possível todos os dias ter-se em família todos os dias a oração de libertação é para quem precisa estes três conselhos básicos pois ah mas eu já faço isso então confissão todas as semanas então em vez de um terço rezas o rosário então começa a meditar na bíblia estuda o catecismo quer dizer isto só para quando nós quisermos nós é que escolhemos o já chega quanto mais quisermos dar-nos a Deus uma das coisas que todos eu acho que sem exceção nos vamos arrepender é quando morrermos vamos olhar para a nossa vida e vamos ter tido pena de ter rezado tão pouco eu acho que todos vamos achar mesmo quem reza muito vai dizer de facto fui um bocado burro podia ter rezado mais porque vamos perceber o efeito que a oração teve não só na nossa vida mas na história da humanidade na vida das pessoas à nossa volta vamos perceber que Deus cada Ave Maria que nós rezámos nos deu muito mais graças do que nós pensávamos e portanto vamos dizer foi estúpido mas e não vamos ter desculpa porque Nossa Senhora repetiu milhões de vezes rezem 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 não é? pronto portanto isto é um grande remédio de facto para tudo a oração não tem contraindicações obviamente que eu não quero que nos afastemos das nossas obrigações é a história da vontade de Deus porque ah eu fui ao retiro do Padre Lara cheguei a casa e fui rezar o rosário e o meu marido ficou sem jantar não é? depois os meus amigos os meus filhos queriam queriam ir para a escola mas não tinham roupa lavada não é? ou seja a nossa oração nunca quando é bem vivida nunca nos afasta das nossas obrigações familiares profissionais espirituais e se quisermos civis um bom cristão é um bom pai uma boa mãe um bom filho é um bom cidadão é um bom cristão é um bom cristão também enfim portanto a oração não nos desvia das nossas obrigações pelo contrário ajuda-nos a fazer bem melhor as nossas obrigações ou seja uma sopa depois de um rosário sabe do melhor não é uma sopa qualquer uma camisinha engomada com três avemarias não é igual pronto como escutar como escutar a palavra de Deus nas decisões do dia a dia como decidir e optar sendo que várias vezes ambas as decisões são de acordo com a vontade de Deus é uma excelente pergunta como saber a vontade de Deus aqui e agora às vezes há tantas coisas que são boas vou para a medicina vou para a arquitetura vou para o seminário o que é que Deus quer não sei e por isso voltamos à história do silêncio e da oração é preciso aprendermos e não é fácil é um caminho a escutar a voz de Deus Deus fala-nos portanto eu já falei do silêncio a palavra de Deus a Bíblia às vezes não usamos muito a Bíblia Deus fala-me através da sua palavra Deus fala-me através dos outros dos meus irmãos epá és um preguiçoso Pim toma lá e sou e aquilo e Deus às vezes ajuda-me dos colegas às vezes até de uma brincadeira Deus me diz muita coisa e depois se nós quisermos uma conversa mais séria com alguém que experiente nas coisas de Deus com o padre com uma irmã eu desabafo e Deus dá também a eles graças para dizerem olhe não se engane a si mesmo isso é uma tentação vá por ali portanto estes são os meios normais pelos quais Deus nos revela a sua vontade a oração a Bíblia os irmãos a igreja pronto quem reza bem nunca pode se enganar mas nunca se engana por muito tempo como eu dizia se um filho pergunta ao pai com um copo de lexívia pai isto é água e dá um golo se ele quiser ouvir o pai o pai vai lhe dizer ou não vai dizer na hora portanto se eu sinceramente pedir a Deus que me ilumine senhor eu quero servir do que é que tu queres para mim é isto ou aquilo pronto se eu avançar mesmo que eu me engane Deus rapidamente vai mostrar não meu filho não era por aqui eu queria outra opção Deus mostra rápido como é que sabe senhor padre já vivi isso tantas vezes portanto rezar pedir a Deus luz às vezes eu não tenho a certeza e digo Jesus eu acho que é por aqui se não for mostra-me e Jesus mostra pronto portanto não é tão impossível nem tão complicado como escutar e fazer a vontade de Deus como discernir quando temos de tomar uma decisão para a vida vocacional pronto é mais ou menos a mesma decisão os santos também há vários santos que são grandes especialistas nas coisas espirituais neste discernimento discernimento dos espíritos que eu dizia também falámos hoje Santino Ácio por exemplo fala muito da paz que deixa na nossa alma as coisas de Deus portanto o critério há algumas coisas que nós vemos em nós às vezes as coisas o nosso caminho é um caminho que dá paz interior não é paz exterior até podemos ter mais chatices e mais dores de cabeça querem nos bater mas dá paz interior paz dentro do coração não é um mar de rosas não é não ter chatices a gente sabe que é ali que Deus nos espera porque ao ler o livro Jesus Nazaré resgatou-me comecei a ter maus sonhos tive de deixar de ler há aí um livro do testemunho da Aldina que alguns já compraram e já acho que ela já caveia e tudo pronto é um caso um dos casos que eu tive destes 313 casos que eu estive nos exorcismos e ela escreveu um livro a partilhar o testemunho comecei a ter maus sonhos os nossos sonhos estão bastante ligados eu não sou psicólogo nem especialista nestes temas mas vejo só vejo vejo a minha vida e vejo a vossa observo os nossos sonhos estão ligados bastante com as coisas que nós vivemos durante o dia portanto a gente muitas vezes sonha com coisas que estamos a viver acontece uma pessoa estar a ler um livro e sonhar com aqueles temas acontece a todos portanto não é assim nada do outro mundo tem que ficar assustado não não o demónio pode meter a unha nos sonhos pode mas é raro Deus pode meter usar os sonhos para nos falar pode mas é raro São José foi avisado em sonhos Padre Duarte pronto já há muitas mas são são complicadas queria ver se arranjava uma mais pequena o demónio tem poder de curar já falei um bocadinho sim e não há há distúrbios espirituais porque é que às vezes há pessoas que vão ao bruxo e pensam que são curadas isto acontece muitas vezes nos casos que eu recebo são pessoas que têm desmaios e veem coisas e tal vão aos médicos os médicos não coisas depois há alguma tia alguma prima que diz isso não é de médico e então vão a um curandeiro vão a algum lado isso não é de médico não sei se já ouviram isso e o curandeiro faz umas rezas e a pessoa sai do curandeiro e tem duas semanas impecáveis sem dores sem dores nas costas a dormir que nem um bebê etc 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 depois passadas três semanas começam a ter umas coisinhas mas leves e o que é que ela se lembra vou ao curandeiro que o curandeiro é tiro e queda eu saí lá curado então este caso é um caso típico que eu apanho com frequência de pessoas que têm um problema de origem espiritual que não se vai resolver com remédios e que quando ela vai pedir ajuda ao demónio que é a causa do problema o demónio faz-lhe uma finta como os futebol engana enrola ele que está a causar os sofrimentos é macaco o bicho ele que está a causar os sofrimentos alevia os sofrimentos para ver se convence a pessoa a pensar que o chazinho do mestre bambu é milagroso e pronto e a pessoa dali não sai quanto mais tempo passa mais ela gasta dinheiro no mestre bambu e cada vez mais se enterra quando chega aos exorcismos já vem bem pior do que o que vinha se tivesse vindo no início está certo? pronto foi uma alegria o Halloween é mau eu pus um vídeo sobre o Halloween feito por um ex-satanista um jovem que foi quase sacerdote satânico e ele explica a paz como é perigoso o Halloween o ano satânico começa no Halloween às 3 da manhã na noite do Halloween é a noite do ano em que se fazem mais sacrifícios humanos ao demónio há muitas jovens que engravidam 7 meses antes do Halloween para matar o bebê sacrificar o bebê na noite às 3 da manhã do Halloween e mais coisas que não vou contar agora mas quem quiser vê o vídeo portanto é pior do que a gente pensa não faz sentido uma escola católica promover o Halloween hoje em dia temos um absurdo as escolas católicas a tirarem o crucifixo e a promoverem o Halloween e o yoga é o mundo ao contrário que os outros que os pagãos sejam pagãos eu não me surpreendo agora que os católicos sejam pagãos é que eu me surpreendo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém agora daqui a pouco 10 minutos vamos ter a Santa Missa que é de longe de longe de longe o momento mais forte deste dia de retiro e além disso Jesus deu-nos um presente enorme foi a graça do Bispo o nosso Bispo Dom João Marques vir quis estar connosco neste dia tão especial que grande benção